Desde o modelo CR-V até o novo Civic, o estoque da Laitan, você escolhe cor, escolhe o modelo, você tem mecânico automático e tem uma condição para comprar que é muito boa, né? Fantástica! Todas as condições com ou sem entrada, entrada parcelada, traz ser usada, a gente faz troca com troco, enfim, senta aqui que você não sai sem fazer negócio. E falando em não sai daqui sem fazer negócio, você vai comprar, mas antes você pode dirigir o novo Civic, né? Exatamente, temos test drive em todas as versões, inclusive test drive também do CR-V automático, que quase ninguém tem aí por fora, então nós temos que ir para cá fazer com a gente. E o estoque que ele tem é muito grande. Então vamos fazer o seguinte, você vai comprar seu Honda nesse final de semana, durante a semana, na Laitan, em dois endereços. Agora, seminovos, o estoque também você caprichou aqui de seminovos, hein? Caprichei, seminovos com garantia, totalmente revisados e todas as versões. Olha, eu tenho de todos os preços para atender todas as suas vontades. Vamos começar pelo Acorde. O Acorde XRL completo 96 automático, esse é o top de linha da Honda. Nós estamos vendendo ele hoje por 36 mil reais. E aí você pode trazer o carro usado, que você aceita, né? Aceito o carro usado como parte de pagamento, troca com troco e também parcelamento em até 36 meses. Esse modelo Civic 99. Civic 99, esse é um mecânico espetacular automóvel, baixíssima quilometragem. Também estamos trabalhando com ele na faixa de 29 mil reais, espetáculo de automóvel, vale a pena conferir. E ao lado, não, volta, 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 tem mais um aqui, ó. Vamos mostrar esse 98. Esse 98 com preço bem especial. Isso, esse aqui é um Civic automático 98, também totalmente revisado, para 29 mil reais. Um detalhe, vem para cá que a gente negocia. E você vai ficar tranquilo, garantia total do seu carro. Corre para lá, corre para lá que tem mais um modelo Acorde. 94 esse carro? 94, o melhor custo-benefício do mercado, é inacreditável. Automático com airbag duplo, ar-condicionado, por 22 mil reais. Isso é inacreditável. Dá uma olhada nesse carro, gente. Ó, quem chegar primeiro, leva, tá? Daitan, são dois endereços, na Avenida Sumaré 1421, o telefone 3675 0655. Ibirapuera 2771, o telefone 5536 9966. Seu Honda, você compra onde? Na Daitan, vem para cá.